Fala combatentes, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e aqui eu gostaria de falar sobre um tema que, cara, todo santo dia, todo santo dia alguém me manda mensagem falando sobre isso, que é o que? Tenente, as pessoas não me apoiam, as pessoas falam mal dos meus planos, as pessoas criticam aquilo que eu tô fazendo, por que, tenente, por que que isso acontece? Isso já aconteceu com você? Você já falou pra alguém que você tava estudando ou que você queria passar num concurso ou que você, sei lá, queria fazer qualquer coisa na sua vida e aí você esperava que essa pessoa te apoiasse e ela foi lá e jogou um balde de água fria em você? Isso já aconteceu? Fala pra mim aqui nos comentários se já aconteceu ou se nunca aconteceu. Provavelmente sim, né? Então, cara, por que que isso acontece? Antes disso, ó, deixe seu like aqui no vídeo, hein? Se inscreve também aqui no canal, ajuda o nosso canal a crescer. Então, vamos lá, por que que isso acontece, cara? Isso acontece tanto por motivos internos quanto por motivos externos. Como assim, Thiago? Motivos internos, cara, a gente tem uma necessidade absurda de apoio. Todos nós, nós precisamos, todos nós, eu incluo, todos nós precisamos que as pessoas nos apoiem. E algumas pessoas mais e outras menos. Só que tem gente que só consegue, tem gente que é tão insegura que só consegue fazer alguma coisa na vida se tiver apoio, se tiver motivação, se tiver incentivo, se tiver alguém aplaudindo. Não seja esse tipo de pessoa. Não seja alguém que é viciado, dependente na aprovação de outras pessoas pra fazer algo na sua vida. Então, todos nós gostamos e queremos e nos sentimos bem quando nós somos incentivados. Isso é normal. Eu também sou assim. Eu curto pra caramba. Quando eu tô fazendo alguma coisa, eu falo pra alguém, né? E essa pessoa fala, caramba, Thiago, que negócio legal que você tá fazendo? Pô, parabéns, mantém que vai dar certo. Eu curto pra caramba isso também, tá? Porém, às vezes acontece o contrário. Às vezes eu falo pra alguém o que eu tô fazendo e essa pessoa critica ou essa pessoa dá a visão dela, que muitas vezes é uma visão que quando eu reflito é uma visão certa, tá? Então a gente também tem que refletir. Nós não somos donos da verdade, tá? Só que muitas vezes não. Essa pessoa só tá jogando a amargura dela pra cima de mim. A frustração dela com a vida pra cima de mim. E aí o que eu tenho que fazer, cara? Eu tenho que saber separar o joio do joio. Eu tenho que separar as opiniões válidas das opiniões que não são válidas. Eu tenho que saber fazer essa separação. Você também tem que saber fazer isso na sua vida, tá bom? Então, não espere tanto ou não seja tão dependente da opinião das pessoas. Você tem que ter as suas convicções. Agora, lembre-se, sempre reflita sobre a opinião das pessoas. Se você fala algo com várias pessoas e todo mundo fala pra você, ó, isso aí não vai dar certo. Ou fala pra você, ó, cara, tem certeza que é isso mesmo que você quer? Né? Será que não é o caso de você refletir? Se todo mundo tá falando, será que todo mundo tá errado e só você tá certo? Então, cabe a gente refletir também, tá? E aí a gente tem os aspectos externos, né? Isso aqui é o interno, isso que eu falei pra você. A gente tem os aspectos externos, que é o quê? Cara, as pessoas, elas vivem no universo delas e elas têm os interesses delas, tá? É muito mais fácil você conseguir alguém pra chorar com você na sua derrota do que pra realmente, com honestidade, festejar as suas vitórias. Grava isso que eu tô te dizendo, tá? Grava isso que eu tô te dizendo. Quando acontece desgraça na nossa vida, é fácil achar pessoas pra chorarem com a gente. Agora, quando a gente vence na vida, é muito difícil achar amigos verdadeiros que vão tá ali junto com você festejando, de forma honesta e sem interesse nenhum. É muito difícil. Então, as pessoas têm os interesses delas. E normalmente as pessoas não tão muito interessadas na sua vitória não, cara. Elas tão interessadas na vida delas. Isso é até humano. Isso é até normal. Então, não ache que quando você passar na SpaceX, por exemplo, passar na ESA ou alcançar algum objetivo que você tem na sua vida, não ache que as pessoas vão festejar pra caramba e vão vibrar e vão... Não, cara. Não, cara. Não, né? Pra elas, beleza. Você venceu. Algumas vão ficar felizes. Outras, nem tanto. Outras vão ficar, inclusive, tristes. Vão ficar amarguradas. Porque você conseguiu algo que elas não conseguiram. Então, aceite isso. Isso é do ser humano. Tá? Isso é do ser humano. Então, as pessoas têm as realidades delas, tá? As pessoas nem sempre vão ficar felizes com aquilo que você quer. E muitas pessoas não querem que você lute por aquilo que elas não tiveram coragem de lutar. Elas não querem que você se esforce pra alcançar aquilo que elas mesmas não tiveram coragem ou energia pra fazer. Isso também é da natureza humana. Isso também é natural. Tá? Então, você também tem que entender isso. Entender isso significa amadurecer. Tá? Você tem que amadurecer e tem que entender que o mundo não gira ao seu redor. O mundo não gira ao redor do Tiago Henrique. O mundo não gira ao seu redor. Todas as pessoas... E aí que tá. Todos nós achamos que o mundo gira ao nosso redor. Tá? Todos nós achamos. Porém, não é assim que funciona. Então, assim, não espera tanto. Não espera tanto da opinião de outras pessoas. Não ache que as pessoas vão reagir da forma que você quer. Não. Nem sempre. Às vezes você acha que alguém vai ficar feliz com um sucesso seu e essa pessoa vai cagar e andar pra você. Às vezes você acha que... Às vezes você nem espera que alguém fique feliz. E quando você vê essa pessoa ficou extremamente feliz e você descobre uma nova amizade. Então, a vida ela é muito dinâmica. A vida ela é muito... Isso que é uma das coisas legais da vida. Tá? Então, não espere tanto das pessoas, da opinião das pessoas. Não seja tão dependente da aprovação das pessoas. Porém, leve em consideração todas as críticas que forem dadas. Principalmente quando muitas pessoas que você respeita criticarem algo que você está fazendo. Isso aí já é um sinalzinho de alerta pra você. Beleza? Então é isso. Mais um vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham feito sentido pra você. Deixa aqui nos comentários abaixo o que é que você achou desse conteúdo. Qual que é a sua opinião. Se você já passou por alguma situação nesse sentido. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fé na missão. E até a próxima. Tchau, tchau.